Oi, eu sou a Tânia da Duna Atelier e há pedidos, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas meninas e muitos meninos têm muita dificuldade na hora de fazer um lacinho. E um lacinho bem feito no nosso artesanato é primordial. Então, vamos lá? Eu vou fazer uns lacinhos no tecido, no barbante elefante rami duplo e com seis fios de barbante elefante rami na ráfia e na fita industrializada. Então, você vai decidir o tamanho do laço que você quer fazer. Essa parte pequena, você vira pra sua frente, a parte maior fica virada pro seu corpo, aí esses dois dedinhos vai segurar aqui o tamanho do teu laço, você vai dar uma franzidinha, vai pegar aqui, vai passar por trás do dedinho e esse dedinho agora vai segurar o que você passou pra trás, você dá uma ajeitada aqui no nó Então, você vai dobrar aqui, vai passar aqui por dentro do nó e o dedinho que tá segurando o nó ele vai puxar o que você passou lá por dentro. Então, aqui está o laço. Aí você vai ajeitando as perninhas Depois de ter ajeitado e definido o tamanho que você quer, você põe os dois dedão aqui dentro da auréola E agora nós vamos criar uma forma no laço. Essa parte de baixo da mão, ela vai puxar as perninhas do laço E esses dois dedão, eles vão definir o tamanho do laço, eles vão deixar o laço mais bojudo e eles também vão servir pra apertar. Então, é assim ó, encurta, embaixo puxa, em cima alarga o seu laço, embaixo diminui, alarga e diminui. Então, vamos lá. Eu quero um laço desse tamanho aqui, ó. Então, eu aperto, já dou uma apertadinha aqui e o lacinho tá pronto. Ele já tá prontinho pra pôr na peça. Então, daí você junta as duas perninhas Pegar minha tesoura De dentro pra fora, você vai fazer um V E olha que bonito ficou o laço Vou fazer outro com a fita de tecido Então, a parte curta fica virado pra minha frente Que é a parte que você define o tamanho do laço A parte comprida fica virada pro seu corpo Pra que você possa trabalhar Então, aqui você dá uma franzidinha Quando é fita muito larga Você vai passar pra trás O dedinho vai segurar o que você passou pra trás Você vem bem aqui perto Dobra E o dedinho que tá ali Puxa Você define o tamanho que você quer Ajeita Depois de ter ajeitado, você coloca os dedão aqui dentro da auréola Os dedão Os dedinhos vão puxar a parte de baixo Agora vamos apertar de novo Olha só que lindo Vamos dar uma apertadinha Pra que ele fique bojudo Você segura sempre no nó Junta as perninhas Dobra Aí você vai fazer um V com a tesoura De dentro pra fora E aqui está o lacinho Feito de tecido Agora eu vou fazer o lacinho Com o barbante elefante Que é o rami Aqui ele está duplo Então a parte pequena Fica virada pra sua frente Que é a parte que eu defini o laço A parte comprida Fica virada pro meu corpo Você decide o tamanho que você quer do laço Segura no meio Passa pra trás Por cima do dedão E o dedinho que está segurando Ele vai segurar o seu nó Você vem bem pertinho do nó Você dobra pra fazer outra auréola Aí o dedão que está lá no meio do nó Puxa o que você colocou ali dentro Você puxa Aí você acerta Você acerta O tamanho do laço E aqui está o laço Agora nós vamos de novo Botar o dedinho dentro das auréolas A mão vai puxar A parte de baixo Pra definir o tamanho E em cima puxa também Pra definir a auréola Então agora nós vamos apertar Puxa E aqui está o lacinho Feito de barbante e elefante É só cortar Agora eu vou fazer com barbante e elefante Com seis fios Vocês podem ver que é tudo a mesma coisa Então a parte que você define o tamanho Olha, eu vou fazer ele grosso Com seis fios E menor Pra vocês verem como é bom E como fica bonito Então a parte pequena Virada pra sua frente Você segura aqui No meio Defini o tamanho do laço A perninha sempre tem que ser mais comprida Aí você passa por cima do dedão O dedinho que está segurando Vai segurar o nó Eu venho bem aqui perto Seguro Bota debaixo desse dedo Que vai ajudar a trazer A outra auréola Esse é um pouquinho mais difícil Porque são muitos fios Mas é tudo igual Olha só Então eu vou definir agora O tamanho do laço Que eu quero Quanto as perninhas Você define no início O tamanho Pois por último Eu vou mostrar Como é que se define O tamanho do laço Que você quer Então ó Isso eu fiz com o mesmo barbante E rami com seis fios E o esquema é tudo mesmo Puxa, aperta E olha que lindão Olha O laço é que nem fazer Fazer olhinho Que nem quiltar Fazer qualquer coisa Tudo precisa treinar Então O laço Tem que treinar muito Não é do dia pra noite Que você vai ter experiência Então agora eu vou fazer Com Com ráfia Essa ráfia se usa muito No artesanato em madeira E também no patchwork E também em floricultura Você pega um ramo de ráfia Olha Eu vou querer esse tamanho De perninha Então Aqui eu vou definir a auréola Vou segurar Vou segurar Então aqui é a parte da frente Parte da frente Essa é a parte que vai ficar pra minha Barriga A mesma coisa Olha só Passa pra trás Por cima do dedão Esse dedinho Vai segurar O que você passou Pra trás Você vem aqui perto Faz a outra auréola Bota debaixo do dedinho Que ele mesmo Automático Vai ajudar a trazer A outra auréola pra fora Olha só Que emaranhado Mas é isso mesmo Então eu já estou Com o meu laço Definido Nós vamos lá Colocar o dedinho Lá dentro Pra deixar ele Bojudo E bem formoso Já pra colocar No artesanato Então O esquema é o seguinte Pequeno Grande Parte de baixo Sempre ajudando A controlar Olha só Aqui Aqui está pronto O lacinho de ráfia Olha que bonitão Com as pernas bem compridas Agora eu vou fazer com a fita industrializada Parte pequena Virada pra minha frente A parte comprida Virada pro meu corpo Uma ideia legal É você sempre Se você tem peças de fita Fazer direto Da fita Porque se você cortar antes Você vai ter muito desperdício Com o material Eu gosto de fazer sempre Com a peça de fita junto Então Eu dobro Vou franzir Essa Eu vou fazer ele bem pequeno Essa parte que fica virada Pro meu corpo Passa Pro cima Do dedinho Aí você ajeita Aqui O nó Pra que ele não fique dobrado Dobra Bem pertinho Do nó Outra auréola Passa Pro de baixo Já tô sentindo Meu dedinho lá E automático Ele vai puxar Outra auréola Olha só Está aqui o laço Definido Então agora Eu puxo As perninhas Ajeito elas Já preparo ele Tá mais ou menos O tamanho que eu quero Então vou lá Com o dedão Pra deixar ele bem bojudo Meus quatro dedinho Que restaram Vou puxar a parte Da perninha Ó A parte de baixo Ela define o tamanho Que você quer Você aperta Mas se você quiser ele maior A parte de cima Puxa Então é assim Simples assim Então agora Você aperta Bem 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 Junta E aqui está o lacinho Com a fita industrializada Então dá O lacinho Ele dá pra fazer Com muitos material Mas a forma É a mesma sempre Vou cortar aqui Dobro De dentro pra fora Eu vou fazer um V E ele já fica Com as perninhas prontas E aqui está o lacinho Eu tenho uma guirlanda aqui E eu quero mostrar pra vocês Como eu vou definir o tamanho De colocar o laço Nessa guirlanda Eu escolhi um laço xadrez Mais ou menos Que combine com ela Ela está prontinha Só esperando o laço Então Eu pego a parte pequena Que eu mostrei pra vocês Eu vou querer um laço Com perninha Desse tamanho Você primeiro define O tamanho da perninha Depois da perninha Você define O tamanho da auréola Olha só Eu acho que vai ficar perfeito Então vamos lá Então já decidi o tamanho Eu franzi aqui Com os dedinhos Vou passar pra trás Deixa eu Dar mais espaço De fita aqui Vou passar por cima Do meu dedinho O dedinho vai segurar O nó que eu passei O nó aqui O importante É deixar ele sempre frouxo Para que a outra auréola Passe bem debaixo dele Ó Agora vou dobrar O dedinho Que está lá Ele vai puxar O que eu coloquei Ali dentro do nó Olha só E aqui já está Se formando O laço Da minha guirlanda Então os dedos Vão puxar A parte de baixo É sempre bom Dar uma diminuída Para que você possa Na hora de apertar Ele fique no tamanho Que você deseja E é sempre bom Testar No seu artesanato O tamanho Que você Quer o lacinho Olha só Que bonito E é isso Mesmo que eu quero Já que é uma fita Larga Muito fina Eu procuro Ajeitar bem Olha que lindão Então agora Eu vou cortar ele Nossa Então vou juntar As perninhas Dobro E vou fazer um V De dentro Para fora E aqui eu tenho O meu laço pronto Então meninas É isso aí Espero que tenham gostado E se ficou alguma dúvida Comente aqui embaixo E se você gostou Também comenta Um beijo a todas E tchau